Assaltantes paulistas roubaram um cofre com quase meio milhão de reais em Caxambu, no sul de Minas. Doze horas depois, um dos criminosos foi preso. Além de confessar a participação no roubo, ele revelou envolvimento com o trafo de drogas e disse que as informações sobre o alvo foram repassadas por ladrões mineiros. Vamos ver isso aí, balança. Um dos assaltantes usa o disfarce de funcionário de empresa de telefonia e com uma escada monitora por cima do muro a saída da família da casa de alto padrão. Quando eles saíram para trabalhar, imediatamente eles invadiram clandestinamente a residência, subtraíram os objetos e rapidamente saíram também. Dois homens entram a pé e um terceiro com o carro. Minutos depois, eles aparecem carregando cofre com quase meio milhão de reais em joias, relógios e dinheiro. O assalto foi na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Menos de doze horas depois do crime, um dos suspeitos foi preso aqui em São Paulo, a 350 quilômetros do local do assalto. A polícia mineira conseguiu identificar um dos veículos usados pelo grupo e o sistema de monitoramento de câmeras da PN Paulista flagrou o carro nesta avenida. Somente o condutor. Ele informou que havia deixado os outros dois indivíduos logo após a prática do delito e ele arrumou o sentido de São Paulo somente ele. Segundo a polícia, o assaltante preso é este homem de boné que aparece nas imagens. Ele contou para os investigadores que foi até Minas com outros dois suspeitos depois de receber informações de assaltantes mineiros. O grupo responsável pela execução do crime se deslocou até Minas Gerais, monitorou as atividades da família, colhendo informações acerca da rotina. Retornaram para São Paulo e mais uma vez voltaram a Minas Gerais para executar o plano. A casa assaltada pertence a um comerciante. O suspeito preso em São Paulo trazia R$ 57 mil em notas e mais cinco relógios de luxo. Ele assumiu o crime e ainda confessou o outro. Revelou aos policiais que tinha drogas em casa. No endereço, os agentes encontraram maconha e pacotes de pedra de craque em quantidade que indica tráfico de drogas. A polícia de São Paulo procura agora os outros dois homens e tenta identificar o braço mineiro da quadrilha. Achar fácil todo mundo, né? Os caras burros. O cara burro, a casa cheia de câmbio lá, deu para ver a cara de todo mundo. A polícia já sabe quem é, prendeu um. Agora, achei engraçado, né? O cara foi preso por assalto, por roubo. Aí ele falou assim para a polícia, não, lá em casa tem um punhado de droga, vamos lá para vocês verem. Foi desse jeito, você viu? Deve ter tomado cada tapa no pé da fuça ali que confessou até a avó atrás da greta, viu? Ó, a polícia foi na casa dele e vai ser preso. Agora vai puxar por assalto, por roubo, vai puxar a cadeia por tráfico de drogas. É aqui, 10, mais 12, 22, 5, 9 fora, um zintão de cadeia para você, viu, parceirão?